Eu tô tendo que regravar esse vídeo, porque eu esqueci de ligar o microfone na outra gravação e eu tô muito puto com isso. Puta merda. Finalmente chegou a segunda parte da segunda temporada que nós tanto esperávamos do anime do Slime. Mas não vamos ficar falando um tanto aqui, porque até não tenho o que falar, porque eu já perdi a outra gravação e eu tô puto. E vamos para o episódio. Mas antes de começar o vídeo, aproveite que está aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui pra ajudar o canal a bater 10 mil inscritos e esquecer a nossa nova meta. E aproveite que está aqui e assiste os outros vídeos no canal, que eu tenho certeza que tem muito vídeo que você vai gostar. O episódio começa com o renascimento do Veldora, onde ele já chega fazendo todas aquelas poses com frases bem chunibios, como aquele velho dragão chunibio que ele é. Ele diz que no tempo que ele ficou dentro do Rimuru, ele leu os mangás e virou um mestre no Shugi. Uma salva que ele chama os mangás de livros divinos. Uma coisa realmente de outro mundo, não é mesmo meus amigos? Ah, que piada ruim! E me deixa muito feliz que eles continuam acertando os momentos cômicos do anime no tempo certo. Porque afinal, além de ação, esse anime dá muita relevância pra comédia. Então eles acertarem assim me faz muito feliz. Logo eles começam a falar sobre as habilidades. E a habilidade única de Veldora evoluiu para a habilidade final, Rei da Investigação, Fausto. Enquanto isso, o Rimuru também descobre que ganhou a habilidade final, Dragão da Tempestade, Veldora. E Rei dos Pactos, Uriel. Fazendo assim ele ter quatro habilidades finais. O que já o torna um monstro, mesmo dentre aqueles que possuem habilidades finais. Aqui diferiu um pouco da novel sobre como Veldora começou a controlar sua aura. Porque na novel ele aprende isso ainda dentro da caverna. Enquanto o Rimuru testa suas novas habilidades. E quando eles saem da caverna, tem uma enorme comoção com todo mundo lá fora. Preocupado com o Veldora renascendo, se o Rimuru tava em perigo e essas paradas. Eu não achei ruim o jeito que eles escolheram adaptar. Mas aquela forma eu acho que ficou mais dinâmico, um pouco mais legal. E mais boom no jeito que ele apresenta o Veldora também. Mas a referência de Dragon Ball ali ficou simplesmente muito boa com o dragão aprendendo a controlar sua aura. No melhor estilo Shunibyo. Que nem no mangá quando o Veldora solta um Kamehameha no meio do Alpurgis também. É sensacional. Eles voltam pra cidade onde todos estão quietos e preocupados com o renascimento de Veldora. Assim que eles chegam lá, todo mundo corre pra ele. Fica lá, Rimuru, você está bem? Essas paradas tudo. Como sempre. E lá ele apresenta o Veldora. E é claro que todo mundo fica simplesmente sério. Eles nem acreditam. Só o Diablo ali que já deu aquele sorrisinho já sacando. Porque o Diablo é literalmente um monstro, né? Hahaha. Ai, piada sem graça de novo. Aí chega a Trane e reconhece ele como realmente o Veldora. Fazendo geral borrar a astanga e se ajoelhar no mesmo momento. Eles perguntam qual é a relação do Veldora lá quando ele tá brincando com a Trane. Essas paradas. E aí vocês conhecem, né? A mesma coisa que a Milim fez. Isso deve estar no sangue dracônico, nas veias deles. Ele já solta aquelas frases bem estranhas. Somos irmãos, camaradas. Ele é parte da minha alma. Que faz o Rimuru ficar envergonhado demais e a cidade explodir de alegria. Tem até bebê sendo lançado pro ar, mano. Os cara é hardcore mesmo. Amigo de Milim e amigo de Veldora. Os cara acham que Rimuru é um deus. O que não tá errado, né? Porque o bichão vai ficar como no final da obra. Logo, eles ligam os pontos que Rimuru apareceu bem na época que o dragão desapareceu. E aí ele fala que guardou o segredo esse tempo todo por segurança. Porque ele achou que ia levar anos, cem anos lá pra libertar o Veldora. Mas foi muito mais rápido do que eles acharam. Logo, começa o festival de Tempest pra festejar eles estarem vivos. Festivais, como sabemos, são a especialidade de Tempest. Então foi muito bom ver um animado. Já fazia tempo que não víamos um aqui nessa querida cidade. Mas aí, chega o momento da aprovação final. Pra eles saberem se eles realmente vão sobreviver. A comida da Shion. Ela é tão radiante cozinhando. Ela é tão linda. Ela é tão a minha waifu favorita nessa obra. Pra cozinhar algo tão macabro. Nossa senhora. Ela serve eles. E o Rimuru já surta com ela. Mas ela não consegue cortar os ingredientes. Porque ela acaba cortando a casa junto, galera. É simplesmente assim. Você vai cortar a mesa? Não. Você corta o balcão? Não. Tu corta a casa junto com a cenoura. É simplesmente assim. Ela usa aquela espadona gigante pra cozinhar. E podemos ver que com certeza o Benimaru já desistiu dela. Mas chega a hora deles comerem. E pra surpresa de todos. É gostoso. A Shion recebeu a dádiva do Rimuru quando ela evoluiu. Ela recebeu a habilidade única cozinheiro. Que permite que ela altere a natureza das coisas que ela corte. Fazendo algo horrível assim ficar bom. Mesmo que a textura seja horrível. Fazendo até o Benimaru chorar. Agradecendo por não morrer hoje. Nós te amamos Shion. Sério. Shion é o melhor personagem feminina de ser slime. Passa então para uma pequena reunião entre os subordinados diretos de Rimuru. Onde ele apresenta o Diablo a todos. E também torna Gabiru seu executivo do departamento de pesquisa. Logo ele diz que vai comprar a briga com os Lorde Demônio. Mais especificamente com o Clayman. Porque o Clayman mexeu com o slime errado. Aí ele vai matar o Clayman para tomar seu assento. E sim ser um Lorde Demônio. Autoproclamado pro mundo todo. Ele conta a todos ali o que ele planejou fazer. Sobre os planos para Farmus. Como prosseguir com a igreja. A promessa que ele fez com o Yurazenia para salvar o Carion. Essas paradas todas. E aí logo logo chega o Fuse escancarado na porta. Em pânico para ajudar o Rimuru contra o reino de Farmus. Preparado para morrer com seus 50 soldados. Mas pobre Fuse. Essas coisas sempre acontecem com ele cara. É sério. Um dia ele se acostuma. Talvez. Em seguida. Rimuru já sente o Gazel chegar com seus soldados alados. E aí assim que o Gazel pousa e cumprimenta ele. Já chega o Ilha Dude. Rimwald. O pai da Ellen. E um duque. Na dinastia de feiticeiros de Sarion. Tentando matar a Rimuru ali mesmo naquele ato. Mas é parado por Ellen. Brabíssima maravilhosa. E a Luiz metendo porrada no coroa. Eles tomam aquelas soldações marotas né. E o Gazel e o Ilha Dude decidem tomar parte da reunião. Essa parte não foi bem como aconteceu na novel. Olha não que eu tenha achado ruim eles mudarem algumas coisas. Eles mudaram apenas a ordem de algumas coisas. Foram mudanças que eu não fiquei confuso ou nervoso para ser sincero. Muito pelo contrário. Ficou bem fluido e natural. Foi uma ótima adaptação mesmo. Embora eu achei que a parte do Ilha Dude. Onde ele ataca o Rimuru. Ficou fraca. Nessa parte no original. O Rimuru fica bem calmo para falar a verdade. Porque ele sabe que ele não tinha força para manter aquela magia. Embora se ela saísse de controle. Ele também podia facilmente aniquilar ela. Logo ele estava só ameaçando o slime. Testando ele. E não tentando matar ele realmente. Talvez isso seja explicado no próximo episódio. Ou alguma parada assim. Mas era uma cena que eu realmente gostava bastante. Que dizia muito sobre. Entre aspas. O amadurecimento do Rimuru. Ele entendendo mais as coisas. Embora tenha sido o Rafael que falou isso para ele. Em geral. O episódio ficou bom. Eu gostei de como eles conseguiram manter uma boa comédia nos tempos certos. A abertura do anime. Eu achei que faltou impacto na animação. Mas eu gostei bastante da música. É uma opening muito boa. E diferente de outras openings normais de animes. Pelo menos na minha opinião. Porque eu sou muito chato em ouvir opening essas paradas. Eu acabo não gostando de muitas dos animes. Mas essa eu achei que ficou na média. Um pouquinho acima da média. E quanto ao encerramento. Eu gostei bastante dele. Foi um encerramento que eu gostei de ver. Essa viagem. Entre aspas. Do Rimuru e do Baldora. Foi bem legal. A música também não foi ruim. Embora não tenha sido acima da média. E em geral. A abertura e o encerramento foram bons. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de ver isso. E eu curti bastante. A animação como sempre está linda. Eu nunca duvidei. E eu achei bem animado. E fluido. Correspondendo com certeza. As minhas expectativas. Sigo esperando pelos próximos episódios. Para trazer os próximos reviews. Para vocês. Mas. Tem uma coisa que eu fico me perguntando. Porque a gente ainda não viu cenas de luta. Embora essa pouca cena da magia. Do Eradud. Tenha sido boa. Tenha sido bonita. Nós ainda não vimos cenas de luta. E luta é as partes mais importantes. Desse arco. Então eu espero que tenha um bom coreografista. Para lutas. Se alguém que está vendo o vídeo. Viu a staff. E sabe seguir. Quem está cuidando dessa parte do anime. É bom. Comenta aqui nos comentários. Porque eu realmente não vi isso. Eu realmente não peguei para ver. A staff da temporada. Então eu espero que eles peguem alguém. Que saiba fazer lutas boas. Lutas bem coreografadas. Porque é uma parte muito importante. Principalmente. Nesse anime. Porque esse é um anime. De ação. Afinal de contas. Eu acho que essas são todas as minhas considerações. E é isso. Se você gostou do vídeo. Deixe aquele like aqui. Para ajudar o canal. Se você não se inscreve no canal ainda. Se inscreve aqui. Para ajudar o canal. Para bater 10 mil inscritos. Que essa é a nossa nova meta. Me siga nas redes sociais. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E é isso. Agora. Nesse vídeo de vocês. Aquele abraço. E tchau. 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 Tchau.